Tokinada Tsunayashiro é um dos personagens mais interessantes da novelização Can't Fear Your Own World. Ele criou um plano complexo para usurpar o papel do Rei das Almas, que no momento era o corpo de Yuha, e então substituí-lo com Rikoni. Mas muitos aspectos de Tokinada, como seus poderes, não são tão bem explorados. E hoje vamos explorar justamente isso. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder uma novidade. Tokinada é um membro do clã Tsunayashiro, uma das quatro casas nobres fundadoras que viveram no período onde o Rei das Almas dividiu o mundo original e foi picotado. Apesar de ele ser de um ramo distante dessa família, eventualmente Tokinada foi promovido a chefe dela, enquanto secretamente orquestrava uma campanha rebelde junto a Fullbringer Aura Mishibane e Sennozuki Amada para substituir o Rei das Almas pela sua maior arma, a alma artificial, Rikoni. Tokinada é um homem muito inteligente e soube manter seu papel social e geralmente é bem articulado e educado. Mas apesar de conseguir manter esse papel, no fundo, quando Tokinada tem a oportunidade, ele sempre declara abertamente o seu sadismo extremo e admite que sua maior alegria na vida é ver as pessoas caírem no desespero ao esmagar suas almas e esperanças. Como quando ele fingiu ser amigo da esposa que ele mesmo matou a fim de dissuadir Kaname Tosen, que era muito amigo dela e ele tentou fazer Tosen desistir da vingança ao assassino dela. E quando Tosen realmente viu que esse caminho da vingança era errado, Tosen desistiu da vingança por causa da memória dela. E quando Tosen viu que esse caminho era errado, o próprio Tokinada disse que foi ele que matou a mulher só para torturá-lo. Então o cara é extremamente sádico. Tokinada, quando era jovem, perguntou a seu pai sobre o Rei das Almas. E seu pai respondeu que o Rei das Almas é o eixo que mantém os mundos juntos. E sem ele, os mundos entrariam em colapso um no outro. Quando Tokinada perguntou o que o mundo era antes do Rei das Almas, seu pai ficou extremamente furioso e disse que não havia história antes do nascimento do Rei das Almas. E que os Shinigamis deveriam estar felizes por um ser tão sábio e poderoso existir. Tokinada fingiu estar satisfeito, mas secretamente nutria a sua curiosidade. Eventualmente, ele descobriu sobre a verdadeira história e o maior pecado da Soul Society, e também da família Tsunaya Shiro. A conclusão que Tokinada chegou foi que a história, ou melhor, o milhão de anos de história da Soul Society é baseada em mentiras. E diante disso, Tokinada prometeu que até o fim inevitável da Soul Society, ele agiria com completa malícia e maldade, que na cabeça dele são 100% justificadas. Centenas de anos antes da evasão do Van der Eich na Soul Society, Tokinada se tornou um Shinigami e foi forçado a se casar com alguém por sua família. Então, como ele tinha liberdade de escolha, ele escolheu uma Shinigami humilde que vinha do Hukongai, conhecida como Kakyo, uma Shinigami muito promissora na academia. E sua família até mesmo ficou feliz com esse experimento de Tokinada. Mas no fundo, Tokinada nutria um ódio muito mortal por ela. Tokinada, na verdade, tratava ela de uma forma horrenda. Então, um Shinigami aleatório que fez amizade com ela foi confrontar Tokinada sobre isso. E ele acabou matando facilmente o Shinigami. E quando ela chegou para separar, ele feriu ela gravemente. E esse evento foi conhecido pela Soul Society. Mas devido ao fato de Tokinada ser um nobre, esse acontecimento acabou ficando impune. Apesar da insatisfação de Shunsui, Tokinada foi de fato punido, mas não do jeito que ele queria, pois ele somente foi liberado da Gotei 13 e perdeu sua Zanpakuto. Décadas depois, Tokinada até mesmo assassinou vários Fullbringers associados a Ginjo, sob a autoridade de sua família, incluindo o pai da Fullbringer Aura Michibane. E anos após os eventos, Tokinada encontrou Aura, só que muito mais velha. Tokinada diz para ela que, na verdade, ela é a anfitriã do Saketsu, uma parte que todos os Shinigamis possuem. E o Saketsu age como uma espécie de amplificação ao poder espiritual. E Aura possui isso do Rei das Almas. E então Tokinada recrutou ela para seus planos. Em algum momento antes da invasão da Soul Society pelas mãos do Van Der Eich, Tokinada havia contratado Yamada para criar uma alma híbrida artificial. E apesar dos melhores esforços de Yamada, e da inclusão de milhares de peças de almas, inclusive alguns pertences do Rei das Almas, o híbrido chamado Rikoni mal estava vivo, e não podia falar ou se mover. E foi somente quando Tokinada adquiriu o cérebro de Grame, que serviu como o núcleo do híbrido, que finalmente Rikoni pode ser aperfeiçoado e estabilizado. Durante o segundo ataque do Van Der Eich, Tokinada aproveitou o caos para se infiltrar no Palácio do Rei das Almas e roubar a Zanpakuto e Komiki Tomoe do quartel-general de Oetsu para ser a nova arma do ser artificial, Rikoni. Então podemos ver que Tokinada é um verme total. Mas será que ele é tudo isso em termos de poder? Na novelização, Tokinada é notado pelo próprio Shunsui de possuir níveis espirituais similares aos outros nobres como Byakuya e Yoruichi. E durante a novel, ele pôde bater de frente com o próprio Shunsui e até mesmo danificá-lo. Além disso, ele danificou Yoruichi e até mesmo lutou contra Ginjo e refletiu seu Getsuga Tensho graças a sua Zanpakuto especial. Mas seu Heiatsu não é sua arma principal. Tokinada ainda é um mestre espadachim e bateu de frente com Shunsui de forma equilibrada em termos de pura habilidade com a espada. Sinceramente, conforme o avanço de Bleach, pudemos ver de verdade o quão poderoso Aizen era antes de se unir ao Hogyoko, visto que Tokinada, apesar de ser incrivelmente poderoso, é dito de não ser páreo para Aizen. E a novel não está se referindo ao Aizen atual ou Aizen com o Hogyoko, e sim ao Aizen Shinigami, o mesmo que era superior a todas as espadas e que fez Grinjo, o sexto espada, se ajoelhar perante ele somente com seu puro Heiatsu. Isso sem contar a Kyokasu e Getsu. Então, Tokinada é bem inferior ao Aizen Shinigami. Tokinada, inclusive, pôde lutar contra seres do alto nível dos capitães e refletiu um Getsugatensho poderoso do próprio Kinjo ao usar as habilidades da Enra Kiyoten, que já vamos ver. Além disso, ele é muito habilidoso em Kido. Na verdade, ele é habilidoso o suficiente para realizar um Hado de nível 58 sem encantamento, e fez o Kido proibido de teletransporte Sentan Hakuja, enquanto estava significativamente ferido. Ele é rápido o suficiente para bloquear o ataque da Kageone de Shunsui, que somente Lilebaro tinha desviado até agora. Então, o cara é bem rápido. Tokinada até mesmo possui uma quantia surpreendente de durabilidade. E depois de ter seu braço dominante cortado por Kazeshine e ser atingido por um Getsugatensho, a queima-roupa de Ginjo, ainda assim, ele foi capaz de ignorar a dor e usou o Kido para escapar e desativar os controles, mantendo o falso palácio à tona. E antes de sua morte, ele foi esfaqueado dezenas de vezes por um assassino não identificado e ainda assim foi capaz de viver o suficiente para zombar de Shunsui antes de perecer. Mas o seu verdadeiro trunfo é a zampacto de sua família, Enra Kiyoten. Essa relíquia ancestral pertence à família Tsunayashiro e é uma das zampactos mais antigas da Seireitei. Após a ativação, a espada emite uma luz brilhante e ofuscante e todo o dano que recebeu é restaurado enquanto a própria lâmina se torna invisível a olho nu. A Enra Kiyoten tem o poder de imitar qualquer habilidade de outras zampactos que seu portador atual tenha testemunhado anteriormente. Mas o preço é grande. Visto que a Enra Kiyoten drena permanentemente a vida do seu usuário e ela pode inclusive imitar diversos poderes ao mesmo tempo. Mas isso acaba enfraquecendo os poderes individuais que o usuário está usando. E também ela copia as fraquezas. Tokinada imitou os poderes da Kisagomaro de Hanataro que é uma zampacto de Kura a Gagaku Kairo de Kurayashiki Kenpachi que invoca uma enorme criatura o Abisuki de Kira que dobra infinitamente o peso de qualquer objeto animado e inanimado no contato a Senbonzakura de Byakuya Heineko de Matsumoto que manipula cinzas ofensivamente e defensivamente a tão conhecida Ryujinjaka de Yamamoto Kinshara de Rōjuru Tsuchi Namazu de Zenōzuki a Kyoka Suigetsu de Aizen a Suzumebachi de Soifong que ao acertar o alvo duas vezes o alvo acaba morrendo a Shinso de Ichimaru-gin a Gegetsubiri de Omaeda Tenken de Komamura Kyorinmaru de Hitsugaya Suzumishi de Tosen e Aruri Iroku Jaku de Yumichika Então o cara é muito versátil mas os poderes imitados são escalados ao nível de Heiatsu de Tokinada Então um poder fraco como a Hizagomaru nas mãos de Tokinada se tornam uma arma colossal enquanto a Ryujinjaka é muito mais fraca que a original Tokinada geralmente prefere manter todo o poder da Enrakyoten escondido e geralmente chama ela com um nome falso Nessas circunstâncias a Zanpakuto demonstra poderes diferentes do habitual e ao usar o comando Tatematsure ou Ofereça a Shikai falsa Kuten Kyokoku é ativada e a sua habilidade especial é refletir qualquer ataque recebido de volta ao atacante como se fosse um espelho refletindo a luz Tokinada nunca demonstrou sua Bankai em nenhuma ocasião e esse é o poder de Tokinada um Shinigami que não é imensamente poderoso mas cobre sua fraqueza com sua Zanpakuto da sua família Enrakyoten e no fim Tokinada foi morto não pela drenagem da alma dele mas sim por uma assassina desconhecida e teve um final que sinceramente ele não merecia devido ao quão desprezível ele era absurdo não acham? muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades e um agradecimento mais que especial obrigado por serem aqueles acima de todos e um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais e um grande abraço a todos espero que todos estejam bem e até mais e um grande abraço a todos